Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Marco Antônio e este é o canal Vida Contemporânea. No vídeo de hoje eu venho trazer uma resenha de um perfume, que é o Black Essential Hot da Avon. No canal eu postei ultimamente uma baseada de perfumes, né, que são os perfumes novos na coleção, e eu disse que eu ia trazendo aos poucos as resenhas daqueles perfumes. Estou gravando esses vídeos, porém esses que chegaram foram depois daquele vídeo. Então tem perfumes novos ainda que não tá naquele vídeo, que eu já estou fazendo também as resenhas e soltando aqui pra vocês. E este de hoje é um deles, é um perfume assim maravilhoso da Avon, que é o Black Essential Hot. Eu venho trazer as minhas percepções, as notas, vou mostrar pra vocês o perfume, enfim. Como vocês sabem, não sou especialista em perfume, só venho trazer as minhas percepções, o que eu acho, qual foi a reação na minha pele, o tempo que fixou, enfim. Assim, a minha experiência com essa fragrância. Sou amante da perfumaria, tenho uma pequena coleção de perfumes, e é isso. Espero muito que vocês gostem do vídeo, as informações vão estar nesse vídeo. Então fica até o final, caso você se interesse em saber a minha opinião sobre este perfume, tá bom? Então, antes de começar a falar de notas, enfim, eu vou apresentar pra vocês a fragrância, começando pela embalagem dele. A embalagem dele é essa daqui, uma caixinha simples, de papel mesmo, não tem contra caixa, porém é uma caixa ok, tá? Tem uma qualidade meio cintilante, meio invernizada. Aqui vem escrito, né, Black, Black aqui, né, e tem também esse reflexozinho que dá na luz. E aqui vem escrito o nome do perfume, Black Essential Hot. Tá? Uma caixa simples, com um degradê meio de preto, com vermelho. É assim, tá bom? Achei simples, mas ok. E aqui é a embalagem do perfume, que é essa daqui, olha. Aqui o fundo é escuro, então tá parecendo que o vidro é meio marrom, meio mais assim, mas é um vinho mais fechado, tá? É um vermelho mais escuro, a tampa preta abre assim, tá? A tampinha de plástico, borrifador preto. Gente, eu achei esse frasco muito bonito, tá? Por sinal. Já vi muitas pessoas falando que acham simples e tal, mas eu achei a apresentação muito bonita. Eu gostei. A tampa aqui é um pouquinho mais frágil, mas super tranquilo também, né? O custo-benefício vale a pena, não é um perfume tão caro assim. E é isso. Vou falar pra vocês as notas. As notas de topo tem pimenta preta e bergamota. Notas de coração tem tabaco e canela. E notas de base, baunilha e fava tonka. Agora eu vou passar pra vocês as minhas percepções, assim que eu borrifo esse perfume. Eu acabei de borrifar antes de começar o vídeo, bem aqui nesse pulso, porque eu tava fazendo também uma comparação com outro perfume que na minha concepção ele foi ali na mesma vibe, se assemelhou um pouco e eu já já vou falar pra vocês qual é. Assim que eu borrifo esse perfume, eu sinto ele bem fresco, bem um pouco assim desse limão, ele é bem aparente, mas logo a canela já vem tomando conta da fragrância. Então você sente bastante esse limão com um pouco de canela logo assim no início, né? E também se você gosta da nota de pimenta preta, eu tenho certeza que você vai gostar, porque é bem evidente essa nota, ela é bem assim no início, você sente bastante essa pimenta preta. Então é um perfume muito diferentão, mas é um perfume intenso. É um perfume assim que quando chegou essa caixa da Avon, eu experimentei na pele os que chegaram e este foi o que mais exalou, foi o que tampou o cheiro dos outros. Então tem que tomar muito cuidado com esse perfume, porque ele é sim intenso, ele é sim um perfume que chega chegando e é um perfume assim muito interessante. Eu sinto essa nota de baunilha com esse tabaco, é mais evidente, junto com essa canela e a saída é bem fresca. É um perfume intenso, é um perfume que chama atenção e é um perfume assim gostoso. E o que eu acho que ele foi na mesma vibe, que ele se assemelhou em determinado ponto, foi esse daqui, ó, o Malbec Black, né? Do Oboticário. Os dois têm em comum notas de canela, então acredito que essa canela junto com as outras notas ficou um pouquinho parecido. Eu já vi pessoas dizendo que esse perfume aqui vai na vibe do Malbec Gold, mas eu sinceramente acho que não vai na vibe do Malbec Gold, eu acho que são bem diferentes. E sim, quando eu passei ele pela primeira vez, me lembrou nitidamente o Malbec Black, tá bom? Eu acho que foi mais na secagem, depois de uns 10 minutos ficou bem próximo. Não que são muito parecidos ou que um substitua o outro, mas sim tem uma proposta bem parecida na minha concepção. Então se você gosta do Malbec Black, pode investir nesse porque é mais barato e você pode usar aí com muito mais facilidade, já que o Malbec Black ele é mais opulento, mais dark, ele é mais forte. Esse aqui não, ele é um pouco mais tranquilo, mesmo ele sendo um perfume de presença. É um perfume que eu me vejo utilizando mais durante a noite, eu acho que não é um perfume pro sol quente, pra dias muito quentes, porque pode dar uma enjoada. A questão aí do tabaco, da canela, enfim, pode te dar um pouco de enjoo, então eu aconselho mais pra dias mais amenos ou noites, eu acho que vai ficar super bem, vai casar super bem. É um perfume que também não acho que combina com esporte, academia, eu acho que é um perfume que pede assim uma roupa mais arrumadinha, mais alinhada, nem que seja uma calça jeans, um tênis, uma camiseta, eu acho que vai super bem. É um perfume chamativo, é um perfume gostoso. Na minha concepção, ele é sim um perfume muito bom pra encontros, pra impressionar, sabe? Pra encontros a dois, eu acho que você vai ficar perfumado e vai ser show de bola. Mas é um perfume sim, sensacional pra você ir pra um bar, pra você sair, pra você ir pro shopping, pra você tá bem perfumado de forma bem legal, tá bom? É um perfume que eu comprei direto no site da Avon, eu paguei R$45, R$44 com um cupom de desconto, ele não é caro, isso que é o melhor, a Avon tá entregando perfumes aí de ótima qualidade, com apresentação bacana, com preço muito barato, então assim, maravilhoso. Com certeza, se ele estivesse aí em outra casa, Natura ou Boticário, ele estaria custando bem mais, com esse mesmo cheiro, com essa mesma performance e fragrância, tá bom? Então, vamos valorizar aí a Avon, porque tem perfumes maravilhosos, com preço bem em conta, e isso é sensacional. Sobre performance na pele, ele tem assim uma expansão bem legal quando você passa, uma projeção bacana, por volta de uma hora e meia, uma hora e vinte, você sente que tá perfumado, as pessoas notam ele em você, e ele fixa na pele por mais de sete horas, então esse perfume aqui é maravilhoso. Gente, eu fiz até o teste do banho, eu tomei banho, passei sabonete, sequei o corpo e ainda tava cheirando o meu braço com esse perfume aqui. Então, qualidade, assim, excelente, é um perfume, como eu falei, assim que chegou os outros, eu testei todos na pele, e esse foi o que ficou exalando, ele tampou o cheiro dos outros, você só sentia este perfume aqui no ambiente. Então, vale a pena conhecer, vale a pena investir, porque não é tão caro, e é um perfume muito bom. Então, se você gosta dessa vibe de perfume, mas com essa notinha de tabaco, com uma notinha mais especiada, um pouco aí de dulçor, mas bem pouquinho mesmo, nada assim, esse dulçor é só pra deixar a fragrância ainda mais redonda, uma fragrância ainda mais ok, realmente ele leva esse nome hot, não é à toa, ele é bem gostoso, ele é bem quente, ele é bem sensual. Então é isso o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, caso tenha alguma dúvida sobre este perfume ou sobre qualquer outro, deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre perfumes, eu vou adorar, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau!